Olá pessoal, tudo bom? Essa semana a gente conversa com Benjamin Quintino. Benjamin estudou na Ecole Quebec e foi contratado através dessas missões de recrutamento em 2012. No caso dele, foi na missão Quebec na Cabeça, que está voltando em outubro. Benjamin, compartilha a sua trajetória e várias dicas. Oi, Benjamin, tudo bom? E aí, tudo certo, hein? Quanto tempo já, hein? Quanto tempo? Você estudou na Ecole Quebec, se eu me lembro bem, em 2012, certo? Isso, 2012. Eu era seu professor, bom, não no tempo todo, mas eu me lembro, Benjamin, que você gostou bastante. Eu acho que a sua aula preferida, favorita, foi aquela dos palavrões. É, não, isso até hoje. Foi a melhor aula. Nunca esqueci, desde o primeiro dia, nunca esqueci. Quando você está chegando em outro país, você tem que saber o palavrão, para saber se a pessoa está te xingando ou não, né? Exatamente. Eu também acho. Eu cheguei aqui no Brasil também e aprendi muito rápido, porque tem algo... Quando está aprendendo português, a primeira coisa é que você aprende são as palavrões, né? Então, tem que saber. Então, Benjamin, você, muito obrigado por estar presente conosco hoje. Eu te convidei porque a gente quer falar de TI, ainda uma profissão em alta demanda no Quebec. Tem muitos alunos na Ecole Quebec que são de TI e tem muitos brasileiros que querem ir também. Então, a gente quer... Seria legal você compartilhar a sua trajetória conosco. Então, como começou essa ideia de ir trabalhar, morar, emigrar no Quebec? É só para dar uma resumida, porque a história é muito grande. Então, assim, eu sempre tive vontade de estudar fora, mas nunca de trabalhar. Então, assim, em 2011, eu recebi uma proposta para ir para o Rio de Janeiro. Eu sou de Aracaju Sergipe. Então, assim, tenho um amigo, um irmão meu, que é carioca, e ele me levou para o Rio de Janeiro trabalhar com ele em 2011. E, final de 2011, mais ou menos, eu conheci a Michele, que estudou lá na Ecole também. Até então, eu não sabia, não sabia de nada. E Michele, ela saiu de férias. A gente trabalhou no Banco do Brasil, juntos. Ela saiu de férias do banco e ela voltou. Ela falou, vou ter umas férias, vou no Canadá. Eu falei, beleza. Então, quando ela voltou das férias dela do Canadá, ela falou, estou indo embora. Eu falei, como assim? Ela falou, eu fui contratada por uma empresa do Canadá e eu estou indo embora. Aí, eu falei, ah, tá aí, como é isso? Então, ela começou a me explicar. E, nisso, a gente chamava ela para tomar uma cerveja, para sair à noite, e ela nunca ia. E ela falou, aquelas vezes que eu não ia, eu estava indo para o curso de francês. Aí, eu falei, mas francês no Canadá? Eu nem sabia que no Canadá se falava francês. E ela falou, ah, não é, tem fala francês na província do Quebec, eles procuram gente. Aí, ela começou a me explicar. Ela falou, eu tenho uma missão de recrutamento que vem todo ano. Vem para a América do Sul, na verdade, não era só no Brasil. Ela falou, vem para a América do Sul e vai para outros países também. E é a província do Quebec que faz essa gestão aí. E eles vêm procurando vários tipos de profissionais e a maioria é TI. Aí, ela falou, eu apliquei para uma dessas vagas, fiz a entrevista, fui selecionado e estou indo embora. Aí, eu me lembro, na época, eu falei, pô, legal, nem sabia falar francês. E nessa época, em 2011, final de 2011, eu já fazia um MBA em Business Intelligence, né, na UFRJ. Tanto que eu falei, pô, beleza, que legal, dá para fazer, é fácil. Ela falou, a única coisa que tem que aprender é falar francês. Ela falou, ah, só isso. Ela falou, a única coisa que eu sei falar francês é abajur. E mesmo assim, abajur. É sutiã. Sutiã, né. Eu falei, a gente tira, né, o sutiã. E aí, ela falou, é, tem que falar. Ela falou, você não tenta, né, seu currículo é bom e tal, você consegue se virar bem, você é bom. E a gente começou em janeiro de 2012. O curso de francês. E era engraçado porque todo mundo pergunta, mas por que você está estudando francês, né? Por que você está estudando francês? Por que não estuda inglês? Exatamente. Muitos brasileiros, não queridos brasileiros, muitas pessoas através do mundo, não sabem que no Quebec se fala francês. E todo mundo está pensando que o idioma tem que se aprender em inglês. Que o inglês vai abrir todas as portas. Exatamente. O Canadá, eu não estou dizendo que aprender inglês não abre portas, só que vocês têm mais chance de ser contratado na parte francesa, que tem o direito de acolher 50 mil imigrantes por ano, e o Canadá 300 mil. Então, as pessoas que aprendem inglês, elas entram em competição com todas as pessoas do mundo. É, eu falo para todo mundo. Pessoal, como é que você fez? Eu falei, pô, tem que aprender francês. Ah, aprender francês não. Eu falo, pô, mas é burrice, porque você está concorrendo com menos gente. Porque tem um monte de gente que pensa igual a você, que não quer aprender o francês, porque, tipo assim, ah, não vou querer ir. Então, aprender francês, para quê? Não vou usar para nada, só para ir para lá? É, é só para ir para lá. Então, assim, hoje a gente é cidadão, já, quase oito anos depois, e, pô, eu posso ir para qualquer lugar, inclusive para os Estados Unidos, né, se eu quiser. Então, ter um visto TN, se você quiser trabalhar como visto trabalho, só chegar na fronteira com a oferta de trabalho, eu vou embora para os Estados Unidos, se eu quiser. Então, assim, abre as portas depois disso. Então, as pessoas não têm noção. E eu falo, cara, a melhor coisa é você fazer o que a galera não quer fazer, porque é o diferencial. Se você for competir falando inglês, você vai competir com os indianos todos, entendeu, que já falam inglês, inclusive, né, no país deles, a maioria fala inglês. Então, assim, é meio complicado, eu falo para todo mundo, né. O bom é você tentar. Vai, tenta, faz que nem eu fiz. Então, assim, eu mandei o currículo, acho que, mandei em abril e... Quatro meses de curso, mandei em abril só para tentar. Eu não queria passar. Então, assim, eu falei, ah, eu vou tentar só para saber se meu currículo é bom o suficiente para ser chamado. Era só um teste. E eu falei, eu vou mandar quatro meses de curso. É impossível, ninguém fala. A língua é quatro meses. E aí eu falei, vou mandar. E fui selecionado depois para duas empresas, né, da missão. Aí eu falei, eita, fui selecionado, e agora? E aí eles falaram assim, foi em abril, eles falaram, em agosto vai ter a entrevista. E eu falei, não, agora... Eu me lembro disso. Aí eu falei, eita, porra, e agora? São duas empresas que eu vou fazer. Aumentou a minha chance de ser contratado, entendeu? Eu falei, ah, vamos ver, né? Eu não sei falar nada. Mas vamos tentar, vamos tentar. E aí eu me lembro que eu falei, Isabela, eu vou tirar você da escola, porque eu vou pegar o dinheiro que eu pago seu para pagar aula particular. E aí eu só fiz aula particular o tempo todo, durante quatro meses. Então assim, eu fazia... Eu estava estudando mais ou menos 15 horas de francês por semana. E foi muito legal, porque eu entrei na entrevista, a gente foi fazer a entrevista, e assim, e no final das contas eu passei, acabei sendo aprovado. Então assim, tem que ter um pouco de disciplina para fazer as coisas, né? Tem que ter vontade também, porque não vai cair do céu. Mesmo que, assim, a gente precise muito de gente aqui. Se o cara for mal, ele não vai ser contratado. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem um amigo meu, de Aracaju, ele tentou três vezes. Ele tentou três entrevistas para a mesma empresa. E a empresa falava assim, olha, a primeira vez ele falou, olha, seu francês ainda não está bom o suficiente. Estude. E quando você achar que você está bom, volte, que a gente vai avaliar de novo, e a gente vai tentar lhe dar uma chance. Mas imagine isso. Tipo assim, você não tem nenhum emprego ainda. A empresa só chegou para você e falou, olha, vai lá. A gente gostou do seu currículo. Vai lá, estude. Quando você estiver bom, contacta a gente e a gente vai achar um cliente para você aqui. A gente vai pegar e fazer o seu visto. E aí, eu acho que ele levou isso como garantido, entendeu? E acabou que ele não estudou bastante. E ele falou, não, agora já estou me sentindo bem. Aí foi lá de novo, a empresa deu uma terceira chance para ele. Falou assim, não, ainda não está bom, né? Vai lá, estude mais. E acho que ele não quis mais e tal, não se interessou. Ele ainda tentou a terceira vez e a empresa falou, olha, não dá, entendeu? Já deu três chances para você, infelizmente, não dá. Mas assim, só para mostrar para o pessoal que se estudar, se botar, se fizer um esforço, dá para vir tranquilo. Então assim, só para voltar lá. Aí eu passei a primeira fase da entrevista, eu passei, foi essa no hotel. Aí teve uma segunda parte, depois que eles já voltaram. Eles já tinham voltado para Quebec, todo mundo. E eles falaram, a gente vai fazer uma segunda parte, uma segunda entrevista técnica, digamos assim, pelo Skype. Aí teve uma hora que ele falou que ia me contratar. Então assim, no final das coisas, ele falou, olha, fica aí, porque o visto ainda vai demorar mais uns seis meses para sair. Então continue estudando para você chegar aqui, melhorar e tal, já está um pouco melhor. E é isso. Aí eu falei, tá, beleza. Então, depois disso, foi só mandar documento e esperar. Então assim, não sou eu que sou o melhor e tudo, nem nada não. É só o esforço que cada um vai colocar naquilo ali e vai ser contratado no final das contas, entendeu? E aí, eu fui contratado e saiu em 2013, mais ou menos, foi que saiu o visto, saiu tudo. Então assim, demorou um ano, um ano e pouco. O processo todo foi muito rápido. Eu não estava nem esperando, então assim, minha empresa, todo mundo sabia da minha empresa. O processo até, inclusive, o dono da empresa. É engraçado, eu entrei com ele no elevador e falou, pô, Benjamin, você está no processo seletivo para ir morar no Canadá? Eu falei, é. Aí ele falou, e você já foi lá em Quebec? Eu falei, já, várias vezes. Ele, ah, é mesmo? Eu falei, é, pelo Google Maps. Eu já fui lá, visitei tudo. Aí um monte de bairro, já conheço um monte de lugar que eu quero morar. Aí ele começou a rir, eu falei, conheço nada. Ele falou, ah, você é muito doido. Eu falei, é, mas só presta assim. Eu falei, eu vim para o Rio de Janeiro e também não conhecia porra nenhuma, entendeu? Eu desci no aeroporto, eu não sabia nem onde eu estava. Então assim, eu não sabia para onde é que eu ia, eu não sabia nada. Eu tinha o endereço da casa do meu amigo, acabou. Dei para o taxista, o taxista me levou, depois eu me virei. Eu falei, bom, fazer a mesma coisa no Quebec, não custa nada. Então assim, mas dá para fazer, entendeu? Então eu cheguei aqui em 2013 e aí continuou, tudo continuou, todo o processo. Depois eu pedi resíduos permanentes e tal. E a gente recebeu a cidadania no ano passado. Em dezembro do ano passado. Então, chegando lá, como foi? Porque a gente indica sempre para os nossos alunos, quando eles estão nesse processo, pelo menos, se vocês têm que tirar férias, antes vai ver, pelo menos faça uma viagem para o Quebec, se puder, vai saber se você vai gostar. Você nem tinha esse tempo, você estava determinado. Mas como foi chegar lá? O que você encontrou de felicidade e de dificuldade também? Então, o mais difícil, assim, que a gente chegou aqui, a gente chegou em março, então ainda estava inverno, né? E eu lembro que em março, normalmente, já o inverno já está menos, digamos, está a menos já. Só que a gente chegou, é engraçado, você veio no avião, eu nunca tinha saído do Brasil e nunca tinha visto neve na minha vida. Então já foi isso no mesmo dia, entendeu? A gente já chegou aqui, no avião vai chegando, vai ficando tudo branco, tudo branco, tudo branco, embaixo, só que porra é essa. E aí, quando a gente chegou, a gente não tinha casaco de inverno, não tinha nada, eram os casacos que a gente tinha comprado no aeroporto de São Paulo. Assim, um casaco mais, assim, de inverno do Brasil, né? E chegou aqui com muito frio. E, assim, essa é a primeira dificuldade que você tem, que é o frio. Mas, como é novidade, estava tudo gostoso. Eu não estava nem sentindo frio, estava a menos 22 no dia que a gente chegou. E eu falei, nossa, que frio maravilhoso. Depois de oito anos, você já está aqui xingando todo inverno aqui. Então, assim, foi legal. Isso aí, e a língua. A língua, por mais que você estude, quando você acaba chegando, é difícil isso. Porque você não conhece nada, a gente chegou, já tinha que tirar documentos, já tinha que fazer número de telefone. Então, assim, tem muita coisa que a gente aprende um pouco na escola, né? Óbvio, como é que fala, para abordagem e tal. Eu queria fazer um número de telefone. Mas é muito difícil. E a primeira coisa que eu, assim, que eu senti dificuldade, que eu sempre tive, eu nunca gostei de falar no telefone. E aqui, muita coisa é no telefone. Eu acho que 99% das coisas que você faz é marcando pelo telefone. Então, assim, para você visitar um apartamento a telefone, às vezes um e-mail você consegue. Mas é muito mais fácil você ligar e já falar e resolver. Então, isso foi difícil. Para mim, a maior dificuldade foi alugar o primeiro apartamento. Então, eu lembro que eu ficava suando frio, eu falava, caralho, será que o cara vai me entender? E depois você entende que você chegando, você não é o primeiro e nem você vai ser o último a fazer isso. Então, os caras, todo mundo que aluga apartamento aqui, já alugou para algum imigrante de algum lugar. Então, é isso que eu não tinha consciência ainda na época, que eu cheguei aqui. E tanto que eu liguei para o cara lá e ele me atendeu super bem, entendeu tudo o que eu falei, por incrível que pareça. E a gente já marcou um rendezvous, né? Para quem não sabe o que é um rendezvous, como é que fala? A tradução? Um encontro. Marcou lá, como se fosse uma consulta. Marcou lá uma data, eu fui lá visitar o apartamento dele e eu falei para ele, olha, gostei do apartamento, e a gente ficou num quarto-sala pequenininho ali em San Roque, em Quebec, e a gente ficou três meses só no apartamento. E aí, depois, o outro trabalho foi alugar o próximo apartamento, né? Porque apartamento não é uma coisa que você está alugando o tempo todo. Então, assim, já comecei a suar frio de novo. Falei, que merda, já passei por essa fase, não queria passar de novo. E acabei ligando para um quebecoá que já foi casado com uma brasileira. Amigo da gente até hoje, o Steve. Gente boníssima. Aí falou, não, eu estou entendendo. E aí, se enrolava no espanhol, porque ele gostava de falar espanhol, português, e se vira, sabe? E alugou o apartamento para a gente. Foi muito bom a recepção dele. E ele explicou um monte de coisa para a gente. Botou a gente dentro do carro. E foi dar uma volta pela cidade. Aqui é assim, aqui é assado. Então, a gente deu sorte disso aí. Em geral, profissionalmente, deu super certo para você? Você se arrepende de alguma coisa? Não, não arrependi nada. É assim, a única coisa que talvez eu me arrependa um pouco foi negociação de salário. É porque assim, a gente quando é brasileiro, a negociação de salário é meio diferente. Não é... Sei lá, não sei explicar. Tem uma nuance diferente para o brasileiro. A gente parece que tem medo de negociação de salário, sabe? E é que é muito comum esse negócio de negociação de salário. E as pessoas... É um pouco diferente, né? Então, as pessoas não estão acostumadas. Eu me lembro que eu pedi um salário quando eles me mandaram a primeira vez lá. Quanto é que você pretende ganhar? Eu não sabia. Eu não tenho nem conhecimento de quanto é que ganha um programador na lista. Eu tinha seis anos na época de experiência já. Eu falei, eu não sei mais quanto... Não tenho nem ideia. Então, eu acabei pesquisando. Perguntei o salário que o Michele foi. Perguntei de outras pessoas. E eu pedi o salário. E eles me deram outro. E eu aceitei assim mesmo. Não falei nada. E, assim, foi essa parte que eu meio que me arrependo de não ter negociado um pouco mais. E de não ter batido o pé no chão. Porque, assim, se eles querem que você venha, é porque eles gostaram de você e eles precisam. A gente vai entrar depois nesse assunto. Mas, assim, precisa de gente de informática aqui. Precisa. Eu faço as entrevistas. Eu estava trabalhando na Sociedade Generale, que é um banco francês. E era eu quem fazia as entrevistas aqui. Então, assim, eu fazia entrevistas, três, quatro entrevistas por semana. E não tem gente boa. Não tem gente. E quando tem, não é bom. Mesmo que o currículo seja bom, não tem. Então, assim, quando você acha alguém que você vê que é bom, você quer aquela pessoa de todo jeito. Entendeu? Então, assim, quando eles veem que eles querem te contratar, então, eu acharia melhor, assim, eu queria que alguém tivesse me dito não, não vá com esse salário porque você vai passar dificuldade. Entendeu? Porque, assim, a gente tinha, queira ou não queira, eu tinha um salário muito bom no Rio de Janeiro. Minha esposa também tinha acabado de passar na entrevista para ganhar um salário super bom. E a gente abriu mão disso tudo para vir para cá com um salário muito ruim. Assim, ruim, digamos assim, era acima da média do salário mínimo, não era salário mínimo, né? Mas veio dividido por dois. Entendeu? Porque minha esposa veio sem trabalhar. Então, assim, você pega um salário muito baixo, divide por dois, porra, é difícil. E, assim, a gente come muita carne no Brasil, você come muito churrasco, muita coisa. E quando eu cheguei aqui, eu quis fazer a mesma coisa. E aqui, carne é muito caro. Então, assim, você vai vendo as coisas, você vai, porra, né? Então, você tem, até você se adaptar, sabe onde é que compra as coisas, demora. E aí, como o salário é muito baixo, né? Claro, eu também entendo o lado da empresa porque ela está contratando um estrangeiro que ela não sabe se vai dar certo. Tem um outro lado que a gente tem que ver também que não é só o meu lado, ah, eu quero um salário bom e acabou. Então, assim, tem que ver que o cara também está apostando numa parada que talvez você chegue aqui e não goste do frio, né? Vai embora depois de um ano. Então, ele perdeu todo aquele processo que ele teve, todo aquele dinheiro com a documentação que ele pagou, né? A expectativa que ele tinha, um cliente que ele já tinha, olha, está chegando alguém de tal país aí, vamos fechar esse contrato aqui. O cara já está contando meio que com você para fechar contratos e tal. Então, assim, ele não sabe e é isso, entendeu? Ele tem que pagar um pouco mais baixo do que o mercado paga para compensar. Então, assim... Ele está investindo, ele está pagando todo o que vai te levar para cá. Então, a empresa está pensando, bom, vou pagar ele um pouco menos, menos, mas o que você está falando é que, cara, negocia. Tem que negociar, exatamente. Tem que negociar. Tem que negociar. Então, assim, nunca aceite, essa seria a minha dica, né? Nunca aceite aquilo de primeira, que ele vai te mandar o salário e você vai aceitar aquilo ali. Porque se ele te mandou o salário e você já aceita, ele sempre vai mandar o salário mais baixo. É igual você querer negociar qualquer coisa, né? Se o cara que está querendo comprar está te oferecendo salário, é porque ele pode pagar um pouco mais caro, entendeu? Porque ele sabe que você vai querer negociar. Então, ele bota mais para baixo para você botar mais para cima e chegar no meio termo. Isso com tudo. Se você quiser vender uma coisa cara, então, sei lá, quero vender um carro por 20 mil reais. Você vai pedir 25 para a pessoa baixar. Você não vai pedir os 20. A pessoa vai querer pagar menos. Então, assim, é mais ou menos isso. É uma negociação, né? Cada um, o cara vai querer fazer mais dinheiro em cima de você e você tem que tentar pegar um salário melhor. Então, assim, essa era a dica que eu gostaria de ter recebido. Mas, assim, também depende. Então, por exemplo, a gente tinha uma vida muito boa no Rio. A gente morava, pô, não lembro, de frente para a praia. Era muito bom. E, assim, a gente abriu mão disso aí para vir para cá e eu vou dizer a você, no primeiro ano eu pensei umas três vezes em voltar porque o salário estava muito baixo. Entendeu? Então, assim, no final do ano, um ano depois, eu renegociei o salário e acabou que eu achei outra empresa que me pagava muito mais do que a primeira empresa. Acabei saindo. E aí, foi melhorando e você vai entendendo que essa negociação é muito importante. Então, na segunda empresa que eu fui, por exemplo, foi via um recruiter e o recruiter me ligou e me ofereceu um salário e eu falei que sim. Aí eu falei, não, não vou fazer o mesmo erro, né? E foi o que eu fiz. Eu falei, olha, aí eu liguei para ele de novo e falei bem assim, olha, fala para o seu cliente que eu não vou para o salário por esse salário aí, mas não. Ele falou, mas eu já negociei com o cara que você queria receber isso. Eu falei, não, mas eu não vou mais, mudei de ideia. Liga para ele e manda ele botar pelo menos 5 mil a mais de salário. Aí ele, tá, mas você não vai mudar mais de ideia, não. Eu falei, não sei. Vai depender de como eu vou dormir hoje. Eu falei para ele vindo, né? Eu falei, vai depender de como é que eu vou dormir hoje. Se amanhã eu acordar e mudar de ideia, eu vou ligar para você e falo, bota mais 5. Entendeu? Ele, não, não, não faça isso não, pelo amor de Deus, senão eu vou perder o cliente. Ele falou. Aí, aí no final das contas ele ligou para o cliente, o cliente aceitou e aí foi para onde eu fui, entendeu? Então eu fui com o salário que eu queria estar no final das contas. E aí foi que as coisas começaram a melhorar e você vai começar a entender e negociação de salário não ganha mais aumento. É muito difícil você ganhar aumento na empresa aqui. Então assim, você só ganha aumento a partir do momento que você ou pede a demissão ou você vai para outra empresa de vez. Então para você ganhar um aumento aqui é muito raro, a não ser que você ganhe uma promoção de cargo, mas você estando fazendo a mesma coisa, você fala assim, ah, eu queria 10 mil de aumento, por exemplo. O cara não vai lhe dar. Ele vai falar, não, é demais. Aí você fala, beleza, então estou saindo. Aí ele vai falar, ah, tá bom, então lhe dou. Entendeu? Então assim, isso é diferente do Brasil. Tem isso também no Brasil, entendeu? Mas assim, eu acho que é menos. Acho que as pessoas no Brasil tendem a não negociar tanto salário de só sair da empresa e ir para outra. Pelo menos era isso que acontecia comigo. Eu não negociava salário. Essa situação é por coisa que é uma profissão em alta demanda. É, exatamente. O LinkedIn aqui não para, não para. Eu não respondo mais o LinkedIn. Eu não respondo. Só algumas vezes quando eu estou com tempo eu vou lá e respondo, ah, não, estou disponível agora e tal. Então assim, não para, não para porque é em alta demanda. A informática é absurda. Entendeu? Então assim, eu já recebi currículo de pessoas com 10 anos de experiência que não sabiam o básico. Entendeu? Você chega aqui e não sabe o básico do básico do básico. Coisa que você aprende no primeiro período da universidade. O cara não sabe. Então assim, aí você fala, não, esse cara não dá. Entendeu? E já foram pessoas que vieram para mim que eu achei que eram boas que assim, eu sou só o filtro, eu faço a parte técnica e depois vai para a parte de entrevista completa. A parte pessoal e técnica no banco. Então fazer só a parte técnica. Eu falo, ah, eu gostei da pessoa. Aí ela vai e ela não é aprovada na parte pessoal. Então, isso já aconteceu, ou da pessoa ser muito arrogante ou chegar na hora a pessoa ficar muito nervosa. Isso acontece. E aí começa a gaguejar, não sabe falar e acaba se perdendo. Entendeu? Na entrevista, acaba perdendo a oportunidade por causa disso. eu acho assim, que o principal de tudo é que queira ou não queira você abre mão de tudo, você abre mão da música, mas queira ou não queira você vem para Montreal, você tem banda de música, você tem banda de forró, tem brasileiro, tem muito grupo brasileiro aqui. Mas assim, você abre mão de muita coisa pela violência que é no Brasil. Hoje eu acho que quem tem filho, principalmente, que começa a refletir nisso, bota isso na balança e pesa muito, essa questão da violência. e você vem para cá, eu me lembro que eu entrava no ônibus para voltar para casa depois do trabalho e estava todo mundo com um Macbook, estudante com um Macbook no colo e o pessoal com o telefone na rua e é outro mundo. Então a gente se acostumou, acho que como brasileiro, com uma coisa muito ruim. Você se acostuma com isso. E aí quando você chega aqui, você toma um choque de realidade e fala, caralho, essa semana eu vi, essa semana não, a gente tem um tempo, eu vi o pessoal jogando bola com uma pessoa morta na praia, no Rio de Janeiro. Então você fica, cacete, a gente meio que banalizou a violência. Tipo assim, já está no cotidiano ali, é meio que na sorte, se acontecer, aconteceu. Entendeu? E quando você vem para cá, o negócio desse nunca vai acontecer, o pessoal está jogando bola do lado de um cadáver, do lado de uma pessoa morta. então assim, é meio, é meio, você começa a ver essas diferenças, você começa a refletir, nas coisas. Então a gente, mês passado eu recebi uma proposta para voltar para o Brasil. E foi um salário absurdo, então assim, foi um salário foda. e para tomar conta dos clientes de um cara. Ele é daqui de Montreal, ele tem clientes no Brasil, e ele queria me contratar. E eu falei, cara, eu falei com a Isabela, falei, rapaz, vamos voltar? E ela falou, não, não vou voltar agora não, não quero não. Então assim, queira ou não queira, a vida é muito tranquila aqui. Entendeu? Agora assim, a pessoa tem que vir para ver que você não vai vir para cá para ganhar dinheiro que nem você ganha no Brasil. Isso aí, esqueça. Isso aí foi uma das primeiras aulas da Ecole Quebec, foi muito legal, a Catrinha falou. Foi a primeira aula, na verdade, falou, se você está pensando em ir para o Canadá para ganhar dinheiro, é melhor você ficar aqui ou ir para São Paulo. Sim, não é o lugar, porque não é o capitalismo americano, até o capitalismo brasileiro, não é isso. É social democracia. Você recebe muito do governo, você paga imposto, você recebe muitos serviços, Montreal, eu acho que em Montreal, cada ano tem talvez o quê? 35, 40 pessoas assassinadas no ano inteiro. E isso é violento, viu? 40 pessoas... Não é violento, porque a média é 20, 20 assassinos por ano. Ah, mas tem que lembrar que em Montreal você tem muita máfia. Então, assim, tem muita máfia e tráfico de drogas, assim, então, essas 40 mortes é de traficante, não é de pessoa que está andando na rua, entendeu? Então, assim, é um corpo que aparece boiando, mas é porque eles se desentenderam, entendeu? O tráfico de drogas lá se desentendeu. Não é que nem no Brasil que o cara vai lhe assaltar, entendeu? Isso aí nunca vi. Nunca vi, nunca vi. Tem do policial que está abordado para lhe dar uma multa, né? Eu já recebi. Mas como você bem falou, isso é super importante que quem quer, quem tem o interesse de ficar rico... Ah, esqueça. Esqueça. Até porque o quanto mais você ganha aqui, mais o Estado consome. Então, assim, o governo aqui come muito dinheiro, come muito dinheiro. Então, assim, você tem que ver, né? A partir do momento que você começa a ganhar tem um salário alto, o governo... Você para de receber todos os apoios do governo, porque você tem um salário alto, Você e sua esposa, né? Então, um salário familiar alto, alto que eles consideram aqui é acima de 90 mil por ano, 80 mil, os dois, né? Ganhando os dois. Você começa a perder muito dos benefícios do governo e você paga mais do que você tem de volta. Então, assim, justamente essa balança. Porque você também não precisa se matar muito para ganhar muito dinheiro, que nem no Brasil. A galera trabalha para cacete. Então, no Brasil, quanto mais você trabalha, mais você consegue fazer dinheiro. E aqui não. Quanto mais você trabalha, proporcionalmente, você vai ter menos. Você pode até ter mais no seu bolso. Mas o esforço não compensa. O esforço que você vai botar para ter muito dinheiro acaba não compensando. A não ser que você monta uma empresa, você vire empresário. Mas sendo funcionário, que nem no Brasil, funcionário no Brasil conhece amigos que receberam bônus de 200 mil reais no Brasil, trabalhando para banco. bônus. Bônus fora o salário. Então, assim, dá para você ganhar muito dinheiro no Brasil? Dá. Mas aí você tem que botar na balança o que você quer. Se você quer tranquilidade e paz do espírito, ou se você quer ganhar muito dinheiro para depois poder sair fora do Brasil ou fazer outra coisa. Ou ir morar na praia, no Nordeste, alguma coisa assim. Então, assim, a pessoa que vem para cá achando que vai ganhar muito bem em dólar, está enganado. Isso aí, você vai viver uma vida boa, que nem a gente tem aqui. a gente não mora num apartamento foda, como eu falei, é em Longueu, é uma parte que ninguém quer vir para cá, porque eu me sinto muito bem aqui, porque é tudo muito misturado. Então, tem africano, tem latino, tem tudo que é jeito. eu me sinto bem aqui na mistura, eu vim para cá, mas tem gente que não gosta da região. Então, assim, são escolhas que as pessoas têm que fazer, mas tem que botar isso na cabeça que, assim, aqui ninguém anda de helicóptero. Então, só daí você já tira a conclusão de que em São Paulo é absurdo, né? A quantidade de gente que vai para o trabalho de helicóptero. Então, assim, se você quer ganhar dinheiro, fica no Brasil. Realmente, se você quiser ter uma liberdade financeira, acho mais rápida, é muito melhor ficar no Brasil. Mas, se você quiser curtir seus filhos, cinco horas eu dividir em computador, acabou, não faço mais nada. Entendeu? Quer dizer, não faço mais nada. Eu vou trabalhar outras coisas, vou comer, vou fazer cozinha, vou cozinhar, vou lavar os pratos, vou cuidar das meninas, vou fazer um monte de coisa aqui que eu não fazia no Brasil. Então, também tem esse lado que a gente não tem. Por exemplo, aqui a gente não tem ajuda de ninguém. Então, você tem que fazer tudo sozinho. Eu aprendi a acertar carro, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a fazer várias coisas que eu não fazia no Brasil. Entendeu? Você aprende a cortar grama, você aprende a fazer tudo sozinho, a pintar. Nunca tinha pego no pincel, sei lá, para pintar a parede. Aqui eu tive que fazer. Então, você tem que, você vai no Rona Depô da Vida, que é uma loja dessas, pergunta, cara, eu tenho que fazer isso aqui, como é que eu faço? E o pessoal aqui vai e fala, você tem que comprar tal, tal, tal material e você vai lá e faz. Você vê vídeo na internet, como é que troca o piso? Então, tem vídeo na internet. E você tem que fazer tudo, senão você vai pagar muito o cara em serviço. Então, por exemplo, babar aqui, esqueça, não existe babar, não existe fazer limpeza que a gente tem no Brasil, é empregada doméstica. eventualmente você pode contratar um ou outro aqui, tem os serviços de limpeza que você pode contratar, mas é tipo assim, é 40 dólares a hora que você vai pagar. Entendeu? Então, é caro, o que eu não quero é caro e não é o mesmo, de novo, não é o mesmo serviço do Brasil, a pessoa vai vir, ela vai vir e vai limpar bem aqui por cima, tudo que tem que limpar, vai tirar o grosso da sujeira, mas se você quiser uma coisa muito bem feita, você tem que fazer. isso aí não tem jeito. Por que é assim? Que todo mundo tem condições salariais adequadas, entendeu? Exatamente. No Brasil, pode contratar a babar e a faxineira e o pedreiro e pagar muito barato, mas por isso também tem muita pobreza e desigualdade. Tem, tem muita desigualdade. Não tem isso no Canadá. Exatamente. E aí acaba que é nessa desigualdade gigantesca que acaba surgindo violência, na verdade, né? Eu sou um cara capitalista, eu gosto muito de dinheiro, entendeu? Mas, assim, tem muita coisa errada no Brasil que tem que mudar, entendeu? Você não tem um hospital, não tem nada, eu acho isso chato, eu acho, infelizmente, é ruim, mas, pelo menos aqui, se você, por exemplo, se você não quiser ter um trabalho, sei lá, especializado, você pode trabalhar num shopping, você vai ter uma vida digna. É o que eu falo a todo mundo, eu falo, olha, duas pessoas aqui que ganham um salário mínimo, um casal que ganha um salário mínimo, eles vão poder pagar um aluguel, ter um carro, eles vão poder, eventualmente, viajar, eles vão ter creche para os filhos, então eles vão poder trabalhar tranquilos, os filhos vão ter escola, então tem tudo isso, entendeu? Então é meio que a competição, se você quiser estudar aqui, por exemplo, Quebec é a província mais barata para se estudar do Canadá, então as pessoas não sabem disso, mas é a província mais barata, então uma graduação aqui custa em torno de 10 a 15 mil dólares dependendo do que você quer fazer como estudo. Uma graduação, se você for para os Estados Unidos, começa de 60 mil dólares americanos, então assim, é absurdo você pagar uma graduação lá. E aqui ainda você tem ajuda de governo, o governo, tipo assim, olha, custa 15 mil, mas o governo vai dar aquele prêtbus, que é um empréstimo com a bolsa, então um empréstimo, você vai pagar zero juros praticamente, durante X tempo, e a bolsa, não a bolsa é você estudar, então assim, se você quiser estudar aqui, você está muito bem, entendeu? Mas se você também não quiser estudar, quiser só fazer um curso técnico, vai estudar muito bem, então por exemplo, meu jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu, eu pago muito caro, é caro jiu-jitsu aqui, porque é um negócio que não tem nada a ver com o governo, judô já é subvencionado pelo governo, por exemplo, então tem vários esportes aqui que são subvencionados pelo governo, o jiu-jitsu não, então assim, o jiu-jitsu é mais caro, e pô, eu trabalho em formato, eu venho super bem, mas um amigo meu, ele é, como é que a gente fala, é chaveiro, então ele é chaveiro, ele está lá fazendo jiu-jitsu comigo, o outro trabalha em um restaurante, faz jiu-jitsu comigo, que é uma coisa super cara, então assim, você vê que todo mundo está mais ou menos equiparado, entendeu? Com a especialidade que ele quis fazer, então minha especialidade é informática, a outra especialidade do cara é cozinha, a outra especialidade do cara é chave, tem outro que vai fazer especialidade, ele faz especialidade com construção, para colocar como é, para botar a isolação em prédio, então assim, é muito, todo mundo muito parecido em questão de dinheiro aqui, então assim, o que eu vejo muito é que brasileiro chega aqui, aquele negócio de quer carro novo, quer não sei o que, quer mostrar mais do que tem, mais do que todo mundo, né, isso é uma coisa de brasileiro que chega aqui e vai acabar frustrado, porque ninguém aqui está ligando para a porra nenhuma que você tem, isso chega a ser frustrante para brasileiro que tem essa mentalidade de, ah, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo, foda-se, entendeu, qualquer um tem condições, eu hoje se eu quiser, eu tenho condições de comprar uma Maserati, tá, vou ficar endividado, mas tem, entendeu, no Brasil nem tinha essa hipótese, e mesmo se eu estacionar aqui, não vai mudar nada, não vai mudar nada, porque meu vizinho vai olhar e eu, caguei, entendeu, então é essa mentalidade, então acho que essa diferença cultural do Brasil é gigantesca para daqui, porque ninguém está ligando para nada que você tem, para nada, 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 tanto que o imposto que é o, como se fosse o IPVA do carro, no Brasil é ligado ao valor do carro, e aqui não, todo mundo paga igual, então é 140 dólares por ano, eu acho, cento e poucos dólares, eu não lembro mais, por ano, para todo mundo, se você tiver um carro de mil dólares e o cara tiver um carro de 100 mil, eles vão pagar a mesma coisa, entendeu, porque não é pelo que você tem, é pelo que você usa, no final das contas, então assim, se você usa a estrada do mesmo jeito que o outro está usando, você tem que pagar a mesma coisa, no final das contas, então, essa mentalidade que a gente tem que mudar, tanto que aqui eu não ligo para nada, não ligo para nada, nunca liguei, já não ligava no Brasil, quando eu cheguei aqui eu falei, pô, melhor ainda, ficou, e aí, você está gostando, mas você estava, talvez, pronto a voltar e a sua esposa que não queira? É, mas assim, o problema é esse, porque, queira ou não queira, depois de um tempo, se acostuma, então não tem mais novidade aqui para mim, então eu já trabalhei no governo, já trabalhei em empresa privada, pequena, grande, já trabalhei em tudo que eu queria trabalhar aqui, digamos, de empresa, a gente já fez mais ou menos tudo que a gente queria fazer, não tudo, mas já passou por muita coisa, oito anos, queira ou não queira, e a gente já é cidadão, então assim, queira ou não queira, a gente pode voltar, pode voltar para cá a qualquer hora que a gente quiser, entendeu? Tem, tem essa possibilidade, então eu falei, Isabela, a família está fazendo muita foda para a gente, entendeu? Então, vendo as duas pequenas crescerem, sem as avós, sem a família, isso pesa demais, pesa muito, e muita gente já voltou por causa disso, do Brasil, o frio aqui, a gente tem direto, o frio aqui é muito bom para mim, para Isabela, ela gosta muito porque eu vou para o snowboarder, faço esqui, vou com o Valentina, fazer o... Eu mandei até um vídeo para você, depois se quiser você bota aí, a gente descendo no... como é o nome? Na Glissade, que eles falam aqui, tem um vídeo também da minha sogra caindo, por causa do Verglas, a pessoa aí depois dá uma procurada na internet o que é, porque quando o chó está menos cinco e chove, então aí você vê que a calçada fica aquela pista de patinação, é uma delícia para cair, a mãe do amigo meu quebrou a perna três dias depois de chegar aqui, teve que voltar para o Brasil, com a perna quebrada, tem que tomar cuidado, então assim, depois você bota o vídeo da minha sogra caindo aí, foi engraçado, e eu avisei, está escorregando, está escorregando, e ela não acreditou, e caiu, depois que caiu, pronto, aí começou a tomar mais cuidado na rua, mas assim, é só a questão da família e dos amigos, não tem jeito, eu sou canadense hoje, mas vou morrer brasileiro no final das contas, é a mesma coisa que você, você adora o Brasil, como é que você vive brasileiro, você vai com uma cena que é percoar, entendeu? Você cresceu nisso aí, não tem como, ainda mais a gente que é do Nordeste, é todo mundo muito junto, a família toda, minha família é gigante, então assim, meus primos, a gente está se falando quase todo dia, e aí eu senti muita falta disso aí, minha filha cresceu, e minha mãe não vê ela crescendo, vê pelo Skype e tal, e a outra também é a mesma coisa, vai crescer aqui, e minha mãe, de repente não vai ver, então minha mãe chora, saudade, essas coisas, e que ela não queira, como eu falei, você não vem para cá para ficar rico, então você não pode estar viajando todo ano para o Brasil, porque custa muito caro, e nós fomos em quatro agora, e custa caro, então você vai olhar lá, a passagem, quatro, cinco mil dólares, só para ir para o Brasil, entendeu? Fora todo o gasto, que tem lá, que os amigos chamam para beber, para comer, para restaurante, tem a família toda para sair, tem que alugar carro, tem que fazer um monte de coisa, então a viagem em si, sai muito caro, então acaba que a gente vai a cada dois, três anos para o Brasil, então é muito tempo que você perde com a família, no final das contas, mas assim, é aquele negócio, tem seus prós, e tem os contras, você tem que saber o que é que você, cada escolha é uma renúncia, é que nem a gente fala, então você tem que saber o que é que você está renunciando da sua vida para escolher outra coisa, então a gente escolheu vir para cá, abriu mão da família, entendeu? Se a gente quisesse ficar lá, ia abrir mão de vir para cá e ter menos violência, a vida é muito tranquila aqui, então é mais ou menos nessa linha aí que a pessoa tem que pensar e refletir o que é que ela quer, porque família faz falta, e principalmente se a família não tem condições de ficar vindo visitar, porque tem gente que mora aqui, mas a família tem uma certa condição boa no Brasil e consegue ficar vindo, isso é bom, então a pessoa vai um ano e a família vem no ano seguinte, e ela fica indo, então eles se encontram todo ano praticamente, entendeu? E isso é o ideal, isso aí seria maravilhoso, para quem pode fazer isso, é show de bola, entendeu? Mas não é nosso caso, entendeu? E não é a maioria dos casos das pessoas que estão aqui, no final das contas, é muito caro vir para o Canadá, ainda tem todo o processo de visto e tudo, então assim, acabou, meu pai nunca veio, sete anos e meio aqui que a gente está, meus pais nunca vieram, e era para vir esse ano, eles iam vir no aniversário da Valentina agora em setembro, e só que o corona veio e acabou com o sonho, vai ficar falando, aí a gente vai para o Brasil, então assim, agora só no outro ano, agora 2022, vocês viram. Então assim, é isso, mais ou menos isso que a gente tinha para falar assim, do Quebec, informática, show de bola, quem for de informática, assim, tem duas partes de informática que eu esqueci de dizer, tem a parte de infraestrutura e tem a parte de desenvolvimento, então a parte que é mais pedida assim, pelo pessoal, é desenvolvimento, né? Infraestrutura é muito pouco, a pessoa vai sofrer um pouquinho para achar emprego aqui de infraestrutura, porque, queira ou não queira, com evolução, está tudo indo para o cloud e as empresas, por exemplo, quando eu trabalhava lá em Quebec, tinha uma empresa, a gente tinha 60 funcionários, só tinha uma pessoa para a infraestrutura, né? Porque não precisava mais de tanto funcionário, mas a maioria era programador, né? Então, você vê que a gente estava 60 pessoas, tinha 20 do administrativo, mais 20 programadores, mais não sei o que, 20 vendedores, aí você ia fazer as contas, só tinha um cara para 20 programadores, mais ou menos, entendeu? Então, a proporção é muito alta, assim, então é muito mais fácil para quem é da área de desenvolvimento, né? E aí, para quem gosta da sopa de letrinha, para quem é .NET, Java e Python, né? Isso aí, para quem é da área vai entender o que é, é... está em alta demanda, tá? Então, assim, .NET aqui, por exemplo, no banco, a gente não tinha, a gente não achava gente aqui em Montreal, que é uma cidade grande, então a gente estava contratando o francês, a gente contratava o pessoal da França, então você viu o absurdo, é que o pessoal daqui, a gente fazia entrevista via Skype, e o pessoal falava, não, a gente gostou de você, a gente espera, a gente espera seu visto sair, porque para francês, eles têm um acordo, o Quebec-França, que é mais fácil eles terem um visto de trabalho, então, quando eles querem alguém muito rápido, eles vão acabar procurando na França alguém, então, mas o muito rápido da França, demora até 3, 4, 5, para fazer 6 meses para sair visto, sair tudo, e o pessoal espera, espera, porque precisa de gente, então, é isso que eu estou falando, então, é um mercado aqui gigantesco, para quem trabalha em TI, é muito bom, e ao mesmo tempo, é ruim para a gente que contrata, porque não acha, agora eu passei para o outro lado, a gente está querendo contratar, e não acha, mas é bom para a gente, para mim também é bom, porque, assim, LinkedIn não para, então, na hora do negócio é salário, tem que aumentar meu salário, porque senão eu vou embora, viu, e aí o pessoal aumenta. Então, você passou a ser ou contratado, e agora é você que contrata, agora a gente passa, eu estava fazendo tantas entrevistas, eu cheguei a fazer 4 entrevistas por semana, e eu ganhava bônus, pelo pessoal que era contratado, dava 800 dólares por bônus, então, só para você ter uma ideia, desde 2016, 2014, 4 anos depois, eu só consegui contratar 5 pessoas, e eu fazia uma média de 3 a 4 entrevistas por semana. Uau. Para você ver como é ingrato esse mercado do TI. Às vezes a pessoa chega com um currículo muito bom, então você começa a fazer perguntas, a pessoa não sabe responder, e fala, infelizmente, assim, você mentiu no currículo, entendeu? Não dá, não dá, desculpa aí. Então, tipo assim, não vai para frente. Justamente para encerrar, a gente pode reforçar sobre isso, então, na sua experiência, qualquer pessoa que está assistindo agora, que está de TI, estuda francês, muito bem, e a porta se abre facilmente. Não dá para fazer, estuda francês, é porque a gente nunca acha que a gente está preparado, mas você teria que fazer um, sei lá, falar com o professor, então, liga lá para a Ecole Quebec, marcar lá uma aula para ver como é que está seu nível de francês, você tem que ter alguém para falar se está bom ou não, porque a gente sempre fica nesse medo de, ah, eu não estou preparado, eu não estou preparado, eu acho que eu só vou conseguir fazer isso depois que eu conseguir responder de tal jeito, que eu conseguir, você nunca vai estar preparado, a verdade é essa, você nunca vai estar preparado, então, é por isso que você tem que ter alguma outra pessoa, assim, para dizer, não, está bom, está suficiente seu francês, vá, comece a aplicar, comece a mandar currículo, então, assim, funciona muito bem, você não precisa, assim, é muito bom a missão de recrutamento do Quebec, isso aí é o Quebec na cabeça, mas você é o Quebec na cabeça, vai ter todas as vagas, você pode mandar seu currículo, tem a questão lá, uma questão muito importante que a pessoa não, 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 não se atenta, que aqui você tem muito aquele negócio da carta de apresentação, né, a gente acabou não falando disso, né, mas você tem que ter uma carta de apresentação do porquê você está mandando, você quer trabalhar na empresa, então, a Ecole Quebec também me ajudou a fazer isso aí, eu fiz uma carta, então, todas as cartas eram voltadas para um determinado específico trabalho ali, a gente olhava, fazia uma pesquisa da empresa, falava, olha, eu quero trabalhar com vocês, ficava disso, 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 eu gostei muito, e tal, eu tenho tantas experiências, eu acho que eu vou agregar valor no trabalho, então, assim, você faz um migué lá, como a gente fala no Rio, dá um migué na carta de apresentação, para ficar bonito, para a pessoa ler, e falar, beleza, eu vou ler o seu currículo, então, assim, no Brasil a gente não tem isso, a gente manda o currículo, o cara olha lá e já faz a entrevista, entendeu? Então, assim, tem essa parte da carta de apresentação, que você tem que fazer, não é só mandar o currículo, né, então, é bom você ter um profissional do seu lado para te ajudar, é por isso que, pô, procura o Sérgio aí, dá uma ligada lá na Ecole Quebec, pô, para mim, Eu acho que na sua época, talvez não, mas faz o quê? Cinco, seis anos que a gente está fazendo preparatórios de entrevistas de emprego, então, esse serviço está oferecido, a gente ajuda vocês também, como o currículo, a carta de apresentação, que o Benjamin dá. Melhor que isso possível, então, vocês vão lá, procuram a Ecole Quebec, pô, foi show de bola, como eu falei, eu também não, eu não tenho como comparar a Ecole Quebec com outras escolas, porque eu nunca fiz uma aula, né, em outra escola, eu fiz quando era garoto, mas eu nunca gostei de estudar, na verdade é essa, então, nunca gostei de estudar, porque eu não queria estudar, na verdade é essa, então, era difícil para mim fazer aula de inglês, com aula chata, então, eu já sabia mais que um monte de gente, porque eu jogava videogame, se eu joguei, e, então, assim, foi um mês só que eu fiz a aula, então, assim, mas a Ecole Quebec para mim foi sensacional, eu recomendo a todo mundo, não é porque o Sérgio está aqui não, porque se fosse ruim, eu não estava nem fazendo essa live, então, já começa daí, mas, muito boa, muito boa, eu não me arrependo de nada, todo o dinheiro que eu botei lá, eu até botaria mais, na época, para ter mais aulas, entendeu, porque não tinha mais professora para me dar mais aula particular, porque eu estava indo tanto para a Ecole, que a Catrinha na época falava assim, veja minha, eu vou comprar um colchão para você, para você, para você, não, mas agora eu quero passar umas entrevistas aí, né, mesmo se eu não passe, eu quero pelo menos ficar bem na entrevista, então, e aí deu certo, deu certo no final das contas, todo investimento valeu a pena, né, no final das contas. Então, Benjamin, a gente fica muito feliz que deu certo para você, muito obrigado de novo pela presença, e fique aberto. obrigado a você pelo convite, foi muito bom, né, fazer parte da Ecole Quebec, aí eu acho que vai ser uma coisa que, bom, vou ser eternamente grato, né, pela galera da Ecole Quebec, principalmente você, que me ensinou muito palavrão. sucesso para você e para a família. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.